A gente está lá com essa criançada, graças a Deus nós temos ainda muita coisa de material, bola, cone, todos os materiais que a gente tem, e aí disponibiliza, e eu queria aqui fazer um agradecimento ao Vando, o tio Elísio, que são os dois que estão lá, o tio Elísio é remunerado, o Vando está lá. Graças a Deus, no dia a dia, dizer que mais uma vez essa noite fomos roubados no campo, é uma constante isso, a gente fala com a polícia, eu já tenho mais ou menos uma pessoa, já estou descobrindo, a quarta-feira eu vou lá na delegacia, porque é um negócio muito chato, a gente dispõe de um tempo, de um esforço grande, muitas vezes tirando até dinheiro no próprio bolso, e vai a cara lá roubado, para fazer não sei o que, trocar, sabe sei lá porquê. Essa noite roubaram um carrinho de mão, uma pá e uma enxada, eu acho que o cara está precisando trabalhar, né? Porque roubou um carrinho de mão, uma pá e uma enxada, provavelmente ele está precisando trabalhar. Mas enfim, isso é uma coisa muito chata. E a gente está lá, nós estamos lá brigando, estamos brigando agora pela documentação, é importante o América Estadual, é documentado até para que a gente possa receber verba de, para fazer algumas reformas, né? Reformas, isso. A gente precisa estar documentado, agora mesmo deixamos de receber uma verba grande, porque o América não tem documento naquela área. Então é um foco nosso hoje, é documentar cada área. Vim, você falou assim que não tem nenhuma criança hoje pagando nada, não precisa pagar, mas o América, se a pessoa puder ajudar, ela pode também ajudar? Com certeza, pode não, ela deve ajudar. Hoje a gente ainda não dispõe de condição, por exemplo, de dar um lanche para esses meninos. Certo. Seria importante. Se a gente pudesse ter aí uma padaria, um supermercado, pudesse exceder um lanche, uma coisa, essas crianças muitas vezes saem de casa sem comer. São crianças que estão ali no São João, na Prainha, no Coroado, né? E que veem ali uma perspectiva de futuro, né? Isso é sobre isso aí, é no futebol e quem sabe dar certo lá na frente. Mas para a pessoa ajudar, o que ela precisa? Pode entrar em contato com quem? Pode entrar em contato comigo. Você pode passar algum telefone? Então você já pode passar um telefone. Você que é empresário aí, quer ajudar o América Esporte Clube de Olaria, você que tem uma padaria, você que tem uma lanchonete, gente, é a hora de ajudar o esporte capixaba, é a hora de ajudar o esporte de Guarapari. Não estou falando aqui só o América, porque hoje a gente está recebendo o Pedro, que está representando aqui o América de Olaria, então é muito importante. Não é isso, Matheus? É verdadeiro. Eu que tive o prazer imenso de ser campeão pelo América, na época que nós estávamos disputando o estadual, que o Toquinho era o presidente, e levou a galera toda lá para o América, que tinha concentração lá, nós ficamos na concentração para jogar o campeonato da cidade e sem tomar um gol. Então eu tive esse privilégio de jogar no América, e gosto do pessoal do América, como sempre gostei, admiro, ainda mais com uma pessoa dessa também do lado, meu grande amigo Malaquia também, que eu adoro. E esse cara aqui, tal do Pedro, faz... O que nós temos lá, Matheus e Jair, para dar em troca disso, são 400 metros de muro, onde a pessoa pode dispor lá da sua propaganda, do lado de dentro, do lado de fora, são 400 metros de muro que a gente tem, de 10 mil metros. Quero fazer uma pergunta, Pedro, como foi a Copa Carlos Germano, que vocês ficaram envolvidos aí, uma semana envolvidos, e como foi o estilo da Copa, e se teve algum jogador que o Carlos Germano gostou para levar para um centro maior? Qual foi a perspectiva de você ir lá? Veja bem, na Copa Carlos Germano, ela foi trazida, com o apoio do Dudu, do corretor, nós excedemos o campo, exploramos o barco, foi uma coisa fantástica, porque envolveu lá a presença de mais de 500 pessoas, os coelhinhos a partir do sub-9, sub-10, sub-11, sub-13, acabou lá no domingo, já era às 7 horas da noite, foi um sucesso, tivemos times de várias partes do estado, time da Serra, time de Marechal, time de Maratais, nosso time também esteve representado, e foi um sucesso, graças a Deus, e foi uma motivação até mais da gente procurar acertar várias coisas no campo, o Alavrado estava bem caído, precisava dar uma pintura, e a gente aproveitou e fez um pós para estar dando uma resolvida. Pedro, a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes do intervalo, já tem gente aqui no WhatsApp, e aqui está sendo um maior sucesso. Eu vou dizer só um só, boa noite, sou o André Cabral, estou vendo um programa maravilhoso, mando um abraço aí para Matheus, o Pedro, o Jaime Júnior, companheiro de academia, parabéns aí à TV Sudeste, não é isso? É isso, é tipo, ó, beleza, então já está dado o recado aí, obrigado André Cabral, daqui a pouquinho a gente volta, é um pequeno intervalo, é pá bola. Sudeste Esportivo, Mesa Redonda.